É porque o meu irmão, ele namorou 7 anos, quase há 3 anos, vai casar, vai casar e ela começa a estudar, vai terminar com o outro, vai gastar um caixa e depois... Olha quantos ovos aqui Carol, dentro dela, olha aqui. Tem gente que come, sabia? Mas ovo é gostoso. De jeito que tá aí, olha. É? É um ovo aí, ele vai criando assim, vai crescendo pra formar caixa, né? Aí sai pra fora. Mãe? Vai ficar a minha bolha, mãe? Olha, eu só não vou comer areia. Esse aqui é ovo. Ela vem comer areia? Tem que comer areia. Olha, tá criando caixinha esse, ó. Olha, esse tá grandinho, ó Carol. Hum, né? E tá mais aí lá. Olha, que diferente. Esse aqui é ovo. Olha, esse pra formar caixa. Mas eu já tenho que comer areia pra formar caixa. E hoje amanhã. Eu ia botar pra amanhã. É? Um dia só? Isso aí é um por dia aquela bota? É um por dia. É um por dia. É essa, né? Aquelas galinhas que compram, eu nem boto até duas aí no dia. Olha quantas, porra, mãe. Olha! Que que é isso aí? É ovo. É ovo. Claro. Esse aqui é o de hoje, esse aqui é o de amanhã e depois. Tchau. Tchau. Tchau.